Doação de plantas. Amigos do canal Vida na Roça, estamos fazendo um mostruário de plantas para doação. Temos muitas plantas, muitos fios de plantas e estes magníficos exemplares de plantas estão para doação para os amigos do canal. Aqueles que sempre estão conosco, nos assistindo, nos acompanhando com seus likes e com seus comentários e nos apoiando sempre. Aí estamos aqui mostrando as plantinhas que estão aqui expostas para serem doadas. Cada uma mais linda do que a outra. Plantas para doação. Compartilhe este vídeo para os seus amigos e aqueles que desejarem estas plantinhas para casa, apartamento, jardim, etc. Entre em contato conosco e poderão levá-las gratuitamente. Vou deixar na descrição os telefones e o endereço para contato. É só ligar e vir pegar a plantinha. Plantas para doação para os amigos do canal Vida na Roça. Obrigado amigos e até o próximo vídeo.